Uma vontade quase certa de abrir meu coração pra te revelar Meus segredos, desejos, mentiras que eu vejo Verdade que eu quero, um beijo pra te namorar Sem medo de amar, eu quero estar contigo, agora ou em qualquer lugar Chama que eu me jogo todo em você, e depois eu vejo o que vou fazer Sem medo de amar, eu quero estar contigo, agora ou em qualquer lugar Vem que eu vou sem medo de me arrepender Vem que faz um tempo que eu quero você Sem medo de amar, eu quero estar contigo, agora ou em qualquer lugar Chama que eu me jogo todo em você, e depois eu vejo o que vou fazer Sem medo de amar, eu quero estar contigo, agora ou em qualquer lugar Vem que eu vou sem medo de me arrepender Vem que faz um tempo que eu quero você Vem que faz um tempo que eu quero você Eu vou sem medo de amar, eu quero estar contigo, agora ou em qualquer lugar A CIDADE NO BRASIL